E aí, salve, salve! Estamos ao vivo para mais uma live. E aí, rapaziada! Sejam bem-vindos à nossa última live da semana. Cinco anos em um. Quem acompanhou as outras lives aí ao longo da semana, fala eu aí. Coloca um emoji aí no chat. Estou aqui tomando meu cafezinho como de costume. Hora do café. A xícara está meio cheia de coisa assim, porque aqui é o resto do super coffee que eu já tomei agora há pouco. E aí, galera! Vocês acompanharam ao longo da semana? Massa! Quem acompanhou a live que a gente teve ontem com a Gabi Loschi, da agência Boreal? Foi muito pesada aquela live, hein, de ontem. Ontem foi muito massa. Quem não viu, está lá no YouTube, mas deixa para ver depois, não agora. E essa semana está uma semana de muitos conteúdos aí. Muito massa para ajudá-los a produzir mais rápido. Com mais efetividade, com mais assertividade, com mais resultado. Massa! O Diego assistiu offline. Eu estou vendo também de pegar todas essas lives e transformar em podcasts. Se você ou alguém que você conhece, você acha que pode fazer esse trampo para mim como frila, vem com a minha aí. De repente, a gente pode fechar uma parceria. Geralmente, eu que edito os meus podcasts, não tem muito trabalho. Só tirar um ruidinho, dar uma editada, dar uma trabalhada, uma comprimida e tal. Na verdade, é interessante fazer um curso sobre isso, né? Mas é uma parada que eu preciso. Teve um cara que me mandou mensagem, falou, eu fiz o curso e tal, eu queria trabalhar com você, mas daí eu não encontrei mais ele, não sei quem é, ele não falou mais comigo. E aí eu perdi o contato. Então é isso, galera. Estou aceitando uns frila. Faz o curso na Udemy lá e me chama. Tem vários... Ó, o mercado de podcast, galera, é bem interessante, viu? Por que bem interessante? Houve podcasts por aí no Spotify, eu ouço bastante. Tem muitos que são muito, muito, muito ruins. E quando eu percebo que eu consumo um negócio que tem qualidade ruim, eu já observo ali uma oportunidade de negócio. Porra, se eu vou numa cidade e eu quero comprar pão e eu não acho pão em nenhum lugar da cidade, eu falo, caralho, essa cidade precisa de uma padaria. Quem abrir uma padaria aqui vai ganhar dinheiro, porque não tem pão na cidade. Então assim a gente enxerga oportunidades no mercado, né? E eu acho que o mercado de podcast hoje é um mercado bem legal, que está muito em alta, as pessoas estão bombando com podcast e eu não vejo muita gente oferecendo serviços de edição de podcast. Todo mundo que é produtor digital de conteúdo, de cursos e tem milhares e dezenas de milhares, se você entra em comunidades, aí tem dezenas de milhares de pessoas que produzem cursos online, essas pessoas estão doidas para produzir conteúdo e muitas vezes elas não têm tempo de produzir conteúdo, então elas gravam um vídeo para o YouTube e se você for capaz de extrair esse áudio do YouTube e entregar para ela um podcast editado, bonitão, é um serviço de grande valor para essas pessoas. E para nós, produtores de música eletrônica, isso é um bagulho meio fácil, né? A gente mixa uma track cheia de canais aí, porque quer editar um podcastzinho, não é tão difícil assim. Então hoje é sexta-feira, último dia da nossa maratona aqui, essa maratona meio despretensiosa que eu criei, eu criei com o simples objetivo de compartilhar alguns conhecimentos com vocês aí, que eu tenho aprendido, que eu aplico na minha vida, conceitos de produtividade, de mentalidade, técnicas, de estudo. Por um lado é bom, até para quem escuta e toma um susto, alguns vídeos com áudio alto do nada, exatamente. Exatamente. Você vê muito, as pessoas não sabem editar, né? As pessoas não têm noção do que é editar um podcast. E aí você pode oferecer, sei lá, mano, 50 reais cada podcast. Você põe lá, você entrega três por semana para cada pessoa, você fecha aí cinco clientes que vão querer dez podcasts por mês, aí você já tira dois pau e meio. editando podcast, vai ter quanto trabalho por dia aí? Duas horas por dia de trabalho, três horas por dia de trabalho. Então, uma dica aí para vocês que são a galera do áudio e ela pode ser uma oportunidade. E não só isso, né? Edição de vídeo. Por exemplo, eu contratei um cara que vai fazer aqueles videozinhos meus snippets, sabe? Aqueles videozinhos quadrados de Instagram com um pedacinho das minhas lives, assim, com legenda. Eu acho que foi 600 ou 700 reais por 20 vídeos. Faz as quantos? Quanto que dá por vídeo aí? Nem sei. Como descolar esses contatos aí? Você tem que se virar, né, mano? Entra nas comunidades de empreendedores digitais. Ouve podcasts, até você achar um que tá uma bosta e você manda e-mail para o cara. Tem que ir entrando, assim. Tem que ir dar o sangue no negócio. Mas depois que você editar um, fica bom. Pô, ficou top. Tem curso na Udemy que ensina a editar podcast. O Orkana. O Orkana é bom. Então, cara, se vira. É uma possibilidade. Eu acho que esses videozinhos aí, pô, eu vou pagar 600 pau por 20 vídeos. E 20 videozinhos de um minuto. Eu vou mandar os vídeos pra ele. Ele só vai recortar por legenda e põe uma headline. Então, pra mim, demora muito tempo fazer isso. Mas o cara só faz isso. De repente, 20 vídeos ele faz em um dia. 600 reais. Ele pode pegar vários clientes. Então, a gente tem que se virar, né, galera? Fechou? Então, hoje, a gente vai falar de hacks. Hacks. Ou estratégiasinhas, técnicasinhas. Pra você produzir mais rápido. A gente falou de tanta coisa massa essa semana aqui. Se sair 30 reais por vídeo, é isso mesmo. Barato, barato, barato. Só que o cara já tem o template lá. Ele já faz isso o tempo inteiro. Ele vai colocar uma legenda ali. Tem 6C de forma automática. Que ele põe a legenda. E sei lá como que é. E, porra. Ele faz em um dia. É meio dia isso. Ele deve fazer 20 vídeos em meio dia. E aí, cara. 6C então. Pô, é um auxílio que muita gente passa um mês com isso. O cara faz em um dia. Aí, uma mina que fez um stories animado. Pra mim, 130 reais. Um story. Em motion design. Nem sei o que é isso. Aprende mexendo nessa porra. Motion design. Aprende. Vai lá na Udemy. Faz curso. Motion design. Aprende a fazer design de Instagram. Tem um trilhão de empreendedores no Brasil. Que querem postar conteúdo no Instagram. E só postam conteúdos feitos no Canva. Porque eles não sabem. E aí, você pode ir lá. Fazer um design legal. Cria um portfólio. Faz um monte gratuito pra galera. Pra você ter portfólio. E aí, você começa a oferecer esse serviço pra Instagram. De criar conteúdo. Então, tem muita coisa pra fazer. Pra você levantar uma grana aí. Uma grana paralela. Que pode até ser o principal. Então, é. Escolher uma coisa. Aprender aquilo rapidinho. Faz uns cursos. Assiste uns tutoriais. Photoshop. After Effects. Esse tipo de coisa. Assiste uns tutoriais. Fica pró. Conseguiu fazer uns da hora? Já começa a oferecer pra galera. Oferece uns gratuitos. Já começa a oferecer seus serviços aí nas comunidades. Cria um Instagram. Faz um portfólio. Daqui a pouco você vai estar cheio de cliente. Então, é. Quando você começa a pensar desse jeito. Você vê que não é tão difícil ganhar dinheiro. É difícil ter emprego. Achar emprego. Carteira assinada. Mas pra você oferecer serviços assim. Em outras palavras. Empreender. Você ganha dinheiro de maneira muito mais ágil. Muito mais fácil. Com qualquer coisa que você curta fazer. Você curte fazer, sei lá. Doce de brigadeiro. Então, você pode empreender com isso. Faz um curso do brigadeiro mais foda. Oferece pra galera no seu prédio. Você começa a vender. E ganha muito dinheiro. Tem uma pessoa que eu vi esses dias ganhando 10 mil reais por mês vendendo ovo. Porra, velho. Ovo. Somente ovo. Então, talvez eu tenha puxado isso da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito... Muito vendedora. Desde quando eu nasci, eu sempre vi minha mãe vendendo tudo. Vendendo crochê que ela fazia. Tudo que ela fazia, ela vendia. Crochê, tricô, verdura na rua. Minha mãe sempre vendeu tudo, assim. E... Eva Life. Multinível. Tudo que você imaginar, ela vendeu. Avon. Minha mãe fazia de tudo pra vender. E... E eu sempre vi ela vendendo. Onde ela entrava, ela vendia. Minha mãe sem estudo. Sem... Sem escolaridade. Sem conhecimento. Daqui não conhece muita gente. Aqui... Aqui na região. Aqui porque ela é de Minas. E ela pegava, meu. E saia... Eu lembro quando ela começou a vender na época Herbalife. Sei lá. 20 anos atrás. Ela pegava a lista telefônica e saia ligando para números aleatórios. Ei, você tá afim de emagrecer? Com saúde? E ela vendia, cara. Ela vendia muito. Ela ganhava dinheiro, minha mãe. Então, ela vendia muitas coisas, assim. Eu acho que eu aprendi um pouco dessa mentalidade com ela. De... De... Não passar perreio, assim. Vender qualquer coisa. Aprender a vender qualquer coisa. Oferecer qualquer serviço. E... E me virar. Então... Não tem nada a ver com a aula de hoje aqui. Mas... Acho que uma ideia da hora de... A gente compartilhar. Porque às vezes você fica passando veneno aí. No perereco de grana. Como eu já passei também muitas vezes. E existem soluções, às vezes, que são rápidas. Você pode começar a dar um giro rápido aí na sua vida. Oferecendo alguns tipos de serviços aí. E... Você já começa a se virar, mano. Então... Não dá pra ficar sem dinheiro. E com a sua habilidade de áudio. Que foi o início dessa conversa. Você pode oferecer... É... Serviços pra pessoas que fazem podcast. Por exemplo. Vai nos canais do YouTube. Entra lá nos canais do YouTube. O canal do YouTube de... De... A pessoa tem um canal de como criar plantas hortaliças. No quintal. Ela tem esse canal lá. Aí você vai lá e assiste um vídeo. Deixa eu ver se essa garotinha tem um podcast. Aí você entra no Spotify e não acha o podcast dela. Aí você manda um e-mail assim. Pra... Acha o contato dela. Fala... Ô... Garotinha. Eu vi que você tem um canal no YouTube. Muito legal o seu conteúdo. Mas... Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não tem podcast, né? Cara, você tá vacilando. Você tá... Sabia que todo o conteúdo que você já produziu pro YouTube? A gente pode extrair em formato de áudio e transformar em podcast? Eu faço tudo isso pra você. Fica tranquila. Você não precisa fazer nada. Você vai me pagar aqui, ó... Cinquenta reais por episódio. E você só vai gravar uma vinhetinha no começo, mas no final. Um olá e um tchau. E aí... Eu faço tudo isso pra você. Eu ripo o áudio do seu YouTube. Aqui você não precisa fazer nada. Eu ripo o áudio do seu YouTube. Edito. Masterizo bonitinho aqui. E já posto no Spotify pra você. Através da plataforma Anchor. Você já vai postar pra pessoa. Porra, mano. Cara... Eu não sei, cara. Quantas pessoas você vai conseguir fechar. Eu acho que eu vou fazer um curso ensinando isso, cara. É verdade. Eu acho que eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso ensinando ganhar dinheiro com essa porra. Eu vou fazer três. Pra ter... Pra ter dados. Vou fazer uns dez. Todo mundo que é criador de conteúdo é doido pra ter o seu conteúdo em outras plataformas. Só que as pessoas não têm tempo. Porque é um trabalho da porra. Editar um podcast demora pra caralho. Eu gravei ontem o podcast com a Gabi. E agora eu vou editar. Porra, puta trampo, velho. No meu dia. É mais de uma hora de trampo ali. Cortando tudo. Cortando os espaços. A hora que eu tusso. Tem que cortar. A hora que eu falo um palavrão. Sei lá. Então, editar tudo bonitinho. Colocar uma musiquinha de fundo e tal. E aí... Porra, você pode oferecer isso pra muita gente, velho. Você pode ganhar grana com isso, mano. Tá? Nem era isso que eu ia falar hoje aqui. Mas é... Ideias aí pra vocês, tá? Pra vocês pararem de ficar sem dinheiro aí pra comprar meus cursos. Vai lá. Aprende a fazer essa porra. Edita o podcast pra você poder comprar o PME Club. Que aí você vai ganhar mais dinheiro ainda no futuro como produtor. Então... Tô ajudando, hein? Tô ajudando. Estágio remunerado para comprar o PME Club. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de 10 hacks para você produzir mais rápido, com mais eficiência, com mais qualidade. Com mais alegria. E o primeiro hack que eu separei aqui. Só que esses hacks vão te ajudar a produzir muito mais rápido, tá? O primeiro hack é separar tarefas criativas de tarefas técnicas. Toda vez que você sentar pra produzir alguma coisa no seu computador, é uma cagada muito grande você ficar produzindo cada elemento e mixando e organizando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque você utiliza diferentes áreas do seu cérebro pra fazer diferentes tarefas. Então, quando você está numa tarefa criativa, eu costumo não perder tempo com nada que não seja criar aquilo. Então, imagine que você está criando uma melodia. Você não vai ficar preocupado nesse momento em equalizar, em comprimir, em colocar cor no canal. Então, é muito importante você separar tarefas criativas de tarefas técnicas. Geralmente, a gente começa com as criativas. Por quê? Porque quando você está mais descansado. As tarefas mais técnicas, você pode fazer mais cansado que não tem tanto problema. Tinha uma promoção, vocês estão falando aí do PME. Era R$1,00 o primeiro mês, né? Aí, os próximos R$49,00. Agora, não tem mais plano mensal. É só anual. Se você quiser entrar no PME Club, você vai ficar junto comigo pelo menos 12 meses. Eu não quero relações superficiais e rápidas aqui. A relação aqui é de longo prazo agora, tá bom? Agora, o segundo REC, galera. Esse aqui é muito foda. Esse REC vai fazer você perder um ou dois dias na sua vida. Mas você vai ganhar muito tempo. Você vai ganhar muito tempo. E eu compartilho esse REC aqui nas mentorias. E no desafio TP14. Esse REC se chama Pasta Suprema. Eu vou explicar todo o conceito da Pasta Suprema. E eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai fazer. Por quê? Porque enche o saco e dá trabalho. Mas se você fizer o resultado, eu garanto que vai ser muito, muito, muito foda. A maioria de vocês deve ter uma pasta aí com 600 milhões de samples. Sim ou não? Tem uma pasta lá com samples que você baixou, samples que você comprou, samples que você achou, samples que você ganhou. E você tem lá sua pasta gigantesca de samples. E aí, cara, isso é um negócio muito perigoso. Porque não é que não é para você ter esses samples. Eu tenho bastante samples também. Mas é perigoso porque toda vez que você vai precisar de um elemento, você vai navegar em todas essas pastas. Puta, cara. Você perde um tempo. Acaba perdendo o foco daquilo que você queria. Fica ouvindo tanta coisa lá que você acaba perdendo o foco daquilo que você estava fazendo. Então, é por isso que nas mentorias, não desafio o TP14, eu sempre... A gente tem um dia de criação da Pasta Suprema. Olha lá, o Aleph participou do TP14. Um dia a gente para e cria somente a Pasta Suprema. O que é a Pasta Suprema? É a pasta com o supra-sumo dos samples que você tem. Então, você vai ouvir os seus kicks. Você tem lá 50 sample packs que tem kicks que você gosta. E aí, você vai separar 10. Somente 10, 15. E você vai criar lá a sua Pasta Suprema. Na Pasta Suprema vai ter, número 1, kicks. E lá você vai ter 5, 10, 15 kicks no máximo. Por quê? Porque você vai ter só o supra-sumo ali. Só os melhores, os que você mais gosta. Ah, eu não sei qual kick é bom ainda, por enquanto. Eu não sei identificar se um kick é bom. Escolhe uns 10, 15 e usa só esses. Por quê? Primeiro, quando você usa os mesmos kicks nas suas tracks, elas tendem a ficar mais coerentes entre si. Segundo, você não perde tanto tempo procurando kicks. E aí, depois você vai lá. Segundo a subpasta, hi-hats. Você vai ter uns 10 hi-hats fechados. Open hats, uns 10 hi-hats abertos. E snare. Snare pode ter bastante. Pode ter uns 20, 30 snare. Clap. Põe lá uns claps. Percussão aleatória. Põe lá, percussão aleatória. Baixo, sem pôr de bass. Pode usar sem pôr de bass? Claro que pode. Põe lá. FX, uplifter, downlifter. Outra pastinha. Essa é a sua pasta suprema com o supra-sumo dos seus samples. Ah, mas e os outros samples que eu tenho? Posso usar? Pode, mas primeiro você vai sempre recorrer à sua pasta suprema. Porque assim você cria familiaridade com esses samples. Você cria intimidade, você conhece eles. E isso é muito importante. Quando você quer colocar um sample na sua track, você já pensa, já lembra de um sample que você tem, que vai se encaixar ali. Isso é muito legal. Então é importante você criar a sua pasta suprema. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Eu comprei um sample pack, só uso ele. É isso. Ou você pode ter um sample pack só e só usar ele. Então, minha primeira track saiu desse curso. Me organizei na produção. Faz outro desafio, Edu. Estou programando aí outro desafio já, para o mês que vem. Vai ser massa. Vai ser gratuito para quem estiver no PME Club. Só para quem estiver no PME Club. Quem não estiver, não vai ser gratuito. Então, esse é o rec número 2. Pasta suprema. O rec número 3, galera, é seguindo o mesmo conceito. Tenha um VST. Um único VST que você curta muito. No meu caso é o Serum. Tudo que eu vou criar, eu abro o Serum. Eu tenho mais VSTs. Eu até conheço outros mais ou menos bem. Mas não tão bem quanto o Serum. O Serum eu deixavo ele. Então, é importante que você tenha intimidade com um VST. Um VST. Um sampler. Ah, e qual sampler que eu vou usar? Você pode usar o Battery. Você pode usar o Simpler do Ableton. Você pode usar o Sampler do Ableton. Você pode usar o Drum Hack. Qualquer um que você quiser. Até melodias. Até melodias, Aleph. Mas tenha um VST, um sampler, um delay, um reverb, uma saturação. Só isso. Cara, produza 20, 30 músicas somente com esses plugins. Um compressor. Não precisa de um monte de compressor para chegar em bons resultados. Não é isso que vai fazer você ter resultado. Não é isso que vai fazer você ter resultado. Então, eu acho que seria muito interessante se você se permitisse testar novos plugins só quando você já tivesse tido algum resultado com os plugins básicos que você já domina. Você vai poupar muito esforço. Você vai ter um foco muito mais direcionado se você fizer isso. Então, para de pacote da Waves, para de pacote da Plugin Alliance, para de pack de samples, de plugins aí. Ficar baixando o plugin, ficar comprando o plugin. Cara, mete um monte de track com os plugins que você já tem aí. Com os plugins nativos, com o Serum, com o VST. Então, cara, você vai ficar maluco que o resultado é possível com essas coisas. Não são as coisas externas que vão trazer resultado aí. Então, a gente falou de três hacks aqui. Se você seguir esses dez hacks aqui, mano, eu tenho certeza que você vai, junto com tudo que a gente falou ao longo dessa semana, você vai encurtar a sua jornada de cinco anos para seis meses. Não é nem cinco anos em um, é cinco anos para seis meses. Hack número quatro. Esse aqui é importante. Olha só, às vezes, você está produzindo uma track e aí chega no final, beleza? Não ficou tão legal a track e parte para a próxima. Mas, embora a track não tenha ficado muito legal, várias coisas dessa track ficaram legais. O que você pode fazer? Você pode reciclar vários elementos. Mesmo das tracks boas, pô, recicla. Recicla, você criou um loop de bateria com super groove da hora. Um snare já, você ficou três anos lá para editar o snare, para ficar legal fazendo layer e tal. O snare ficou legal, salva aquilo. Usa de novo nas outras tracks. Usa o mesmo sample de bass que você trabalhou tanto em uma track. Você pode usar em mais duas, três. O mesmo sample com outro groove. Olha, ouviu hoje o álbum do Merkaba. Ou álbum novo. Cara, os timbres são muito parecidos. Você ouve e você fala, isso é Merkaba. Não tem como. É muito parecido, porque ele usa os mesmos elementos. Os kicks muito parecidos. Os mesmos timbres. O cara deve ter os presets dele lá, que ele sempre usa. São muito parecidos. Os mesmos VSTs. Então, recicle elementos de outras tracks. Elementos bons. Loops. Kicks, que você já usou. Vale muito a pena, porque as suas tracks acabam ficando mais coerentes entre si. E você ganha muito tempo. Então, esse é o hack número 4. E o hack número 5. Esse é importante também, considerando uma visão mais estratégica do seu projeto. Isso é muito importante. Eu pequei muito nisso ao longo da minha carreira. Produza tracks parecidas entre si. Por quê? Por que isso? Porque quando você produz tracks parecidas entre si, você tem a possibilidade de ir fazendo ajustes pequenos. Você vai repetindo sempre o mesmo padrão com pequenas melhorias. Ao invés de você, a cada track, querer começar tudo do zero e criar uma nova identidade, uma nova abordagem. Eu sou muito assim, por causa da minha mente agitada. Eu tenho essa ansiedade natural de querer renovar tudo a cada track. A cada track. Eu começo um álbum dez vezes, porque a cada hora tá diferente. Então, isso é ruim. Não é bom. Não é uma qualidade isso. Isso é ruim. Então, é muito bom você fazer tracks muito parecidas entre si. Mudando a melodia, mudando o groove de baixo, mudando algumas coisas. Por quê? Você tem um padrão. Quando você repete o mesmo padrão, você tem possibilidade de melhorar em um único ponto. Em alguns pontos. Quando você começa tudo do zero de novo, você não tá melhorando. Você não tem como fazer melhoria em algo que já existia. Você tá criando tudo do zero de novo. E, além disso, quando você produz tracks muito parecidas entre si, BPM parecido, o balanço tonal parecido, a instrumentação parecida, você consegue, pensando na visão estratégica de projeto, você consegue ter material suficiente para fazer um set em menos tempo. Quando você, igual eu, produz... Eu demorei pra ter meu live, porque as minhas tracks eram muito diferentes umas das outras. E até hoje, até hoje, pra eu fazer um set, é um... Porra, eu peno pra mixar minhas músicas na hora do set ali de apresentar. Porque é uma muito diferente da outra. Elas são muito diferentes. Então, uma é Prog Dark, outra é mais com cara de Psy Trance, outra é 133 BPM, outra é 140. Então, é uma coisa que... Eu não recomendo isso, tá? Não é muito legal isso. Pensando estrategicamente no seu projeto. Quando você tiver 100 tracks boas pra tocar, igual agora, eu já tô com uma quantidade maior de material pra tocar, eu até consigo fazer uma história bem diferente no meu set, né? Eu começo a 133 BPM e termino a 140 no Prog Dark. Então, eu consigo fazer uma história um pouco maior, porque eu já tô com um maior volume de tracks. Mas antes, cara, era muito difícil. Aí, eu tenho que pegar a track que tá 135, colocar ela 140 pra combinar com as outras. Aí, ela fica toda esticada, perde qualidade. Então, produza tracks parecidas no começo. Pra você ter um material coerente, pra você tocar uma hora, uma hora e meia. Aí, depois, você começa a viajar um pouco mais, a fazer coisas diferentes, tá? Bonelão chegou, agora aumentou o nível da aula, hein? REC número 6. Esse aqui é bom, galera. Isso aqui vai poupar muito tempo. Também, você vai perder um dia. Um dia não, uma horinha. Mas você vai ganhar muito tempo depois. Que é criar um templatezinho básico. O Bonelão tem até um tutorial, né? No nosso canal. Acho que ele ensina um template básico de Ableton. E a verdade é que você vai criar um template que faça sentido pra você. com os plugins que você gosta de usar. Eu sempre crio um template novo pra mim, que eu vou mudando o tempo todo. Mas é legal, pô. Toda vez você vai abrir a sua track, você vai começar com o Kick Bass. E esse Kick Bass já vai ter um equalizador, já vai ter um compressor. Eles já vão ser um grupo. Por que você já não abre, assim, uma track? Cria um templatezinho com as coisas que você mais usa já. Com um sampler, com um serum ali, aberto. com algumas coisas. Alguns canais de bus. Canais auxiliares já com os plugins que você gosta. Reverb, delay, algumas coisas já nos buses. Então, cria um templatezinho que você vai ganhar muito tempo. Outra coisa é criar... Eu criei no Logic, pra mim, é como se fosse um drum rack, né? É o sampler do Logic novo. Esqueci o nome. É Quicks. Não, é sampler. Sampler, é sampler. Que é o... Antes era a XS24, agora na versão nova é o sampler. Eu peguei os samples que eu mais gosto de bateria, do pack da Futurephone, por exemplo. Eu criei lá um banco dentro do meu sampler de hi-hats, de hi-hat aberto, de hi-hat fechado, de snare, de clap, de todas as coisas ali. Pô, toda vez que eu vou começar a minha bateria, já abro 3, 4 canais daquele sampler lá e estão todos os meus samples preferidos ali. É o conceito da pasta suprema. Eu não preciso ficar procurando sample toda hora. Ah, vai usar sempre os mesmos? Sim, vai usar sempre os mesmos. Se uma hora você quiser trocar, aí você troca. Não tem problema usar sempre os mesmos. Pensa só uma banda. Tem uma bateria lá. Toco show inteiro com a mesma bateria. Não fica trocando de bateria a cada música. Então, o template básico é legal. Número 7, a gente falou de tarefas criativas e tarefas técnicas. É importante separar, mas é importante você manter o seu projeto organizado sempre. Organizado por cores e organizado por grupos de elementos. Então, eu gosto sempre de... Eu já tenho a minha própria identidade. Ali que eu olho para o projeto, só de olhar os elementos, eu já sei qual é a frequência que eles estão, mais ou menos, quais são os elementos. Então, sempre no meu projeto, em cima vai ficar kick base em vermelho. Porque, para mim, frequências graves, para mim, são vermelhas. Eu tenho essa sinestesia. Não sei de onde surgiu isso. Mas, frequências graves, para mim, são vermelhas. Então, eu pinto de vermelho. Logo abaixo, vem a bateria. A bateria é sempre azul. Os elementos de prato, bateria, snare, clap, é sempre tudo azul. Vai ficar lá embaixo do kick base, que é vermelho. Embaixo, eu coloco os synths groove, os... Tudo laranja. Esses synths groove, tudo laranja. Eles são quase graves. Eles são médio-graves, médios. Eles são tudo laranja. Abaixo deles, vão ficar os pads, as ambiências, essas coisas mais atmosféricas. Isso, para mim, tem que ser rosa. A atmosfera, pad, pad, mano. Pad é rosa. Não tem como. Pad tem que ser rosa. A cor do pad é rosa. Por quê? Não sei. A cor do pad é rosa. Então, e abaixo dos pads, eu deixo os effects, né? Os uplifters. Isso aí, tudo verdinho claro, ou azulzinho claro. Cor de uplifter, effects. E lá embaixo, os vocais, que eu deixo sempre mais... Ah, a vocal não tem muito, mas eu acho que eu pinto de roxo, geralmente. Então, esse é um padrão que eu olho para a minha track e eu já sei onde está cada coisa. Fica organizado para mim. E eu, mais ou menos, eu consigo identificar também a faixa de frequência dos elementos. Pô, eu olho vermelho, vermelho gravão, né? O kick bass. Os synths, já laranja, pô, laranja, eles são meio médio-graves, a maioria deles, assim. Então, eu já começo... É como se fosse um espectro na própria timeline, né? Um bagulho doido. Mas é legal ter essa organização, assim. Para mixagem, depois, isso vai facilitar muito. Para você desenvolver o seu arranjo. Quando você olha para a track e sabe onde está cada coisa no seu lugar, todos os canais nomeados, bonitinho, organizado. Eu sou muito bagunceiro com muitas coisas na minha vida, mas na track e na minha área de trabalho do computador, eu sou paranoico com organização. Então, eu gosto de ter isso tudo muito organizado, porque isso poupa há muito tempo. Faz você cometer menos erros ao longo da track, deletar a coisa que não devia. Às vezes, você está com um canal que só tem um elemento, assim, pequenininho de um milissegundo que toca no início da track. E aí você fala, pô, por que eu não repeti esse elemento mais vezes ao longo da track? Então, você precisa ter uma visão bem organizada da track para você ter resultados melhores e mais rápidos. Então, mantenha a sua sessão organizada. Número oito, esse aqui é muito difícil para mim também. É muito difícil para mim e para muita gente, mas eu cada vez mais, cada vez mais, estou me concentrando nessa ideia na hora de produzir, que é produza em torno de uma única ideia. Uma única ideia. O que é isso? Como assim, uma única ideia? Eu sempre comecei as minhas tracks com kick e bass. E tudo bem, você começa do jeito que você quiser, não tem certo e errado. Mas eu vejo uns caras, aprendi muito com o Vegas, começar pelo hook, começar pela melodia. E não é só o Vegas, o Clipson também, outros artistas foda aí que começam pelo hook, pela melodia. ou pela ideia principal da track ali, seja uma melodia, um vocal, alguma coisa, e desenvolvem a track em torno daquilo. E algumas das minhas tracks que ficaram muito legais, que eu acho, por exemplo, a track com Vimana, foram produzidas desse jeito. O Rodrigo Silva me mandou uma melodia, só a melodia. Sem delay, sem tratamento, sem nada. Ele falou, criei essa melodia aqui, quer fazer uma track em volta dela? Falei, demorou. E aí eu comecei a track em volta daquela melodia. E a track inteira foi desenvolvida em torno daquela ideia. E isso, cara, te traz muita coerência pra sua música. A sua música não fica viajando, mudando de cena toda hora. Começar pela intro, é muito legal começar pela intro, começar pela melodia. Ou você tem um vocal já que expressa a ideia da sua track, e você já começa por ele. começa a desenvolver a sua música em torno daquilo. É muito mais legal desse jeito. Você produz com muito mais coerência, você vai terminar a sua música com mais chances de probabilidade, mais probabilidade de terminar a sua música, e a música vai ficar com muito mais coerência. Ó, produzia pelo Loop Mestre, atualmente estou produzindo pela intro e Flui Legal. São métodos de workflow, mas você pode começar pelo Loop Mestre, pelo Kick Bass e bateria, e ainda assim manter uma ideia central na música. Mas é interessante que você se concentre na ideia central da música. Uma música precisa ter uma grande ideia. Ela não pode ter cada break uma melodia diferente, ficar fugindo tanto do tema. Isso é uma coisa que eu acabo pecando muito nas minhas músicas, eu quero viajar demais. Mas quanto mais a sua música tiver uma única ideia simples que se repita ao longo da track, isso é extremamente importante. A repetição é importante. As pessoas precisam reconhecer a sua música por uma única melodia simples que ela possua, algum hook, algum vocal. Então não dá pra ficar a cada verso uma música diferente. Então, produz em torno de uma única ideia. Isso não só vai trazer velocidade, mas vai trazer muito mais coerência, mais... muito mais... É, coerência mesmo. É o que eu queria falar. Número 9. Termine a sua track antes de você tomar asco dela. Por quê? Porque você vai tomar asco da track. Se ficar um mês, dois meses, três meses numa mesma track, pode esquecer. Daqui a pouco você vai estar com nojo, só de dar o play vai dar ânsia de vômito. só de dar o play você vai falar que bosta, eu sou um bosta. Que lixo de track. Vai acabar com a sua autoestima. Então, começou uma track, termina logo. Ficou ruim, parte pra próxima. Cara, quanto mais eu converso com artistas, mais eu vejo assim que eles falam. A minha melhor track, meu maior hit foi produzido em um dia. Fala com o Vegas pra você ver. O Vegas fala, o Vegas só faz hit, mas vários hits que ele fez. A ideia principal da track ele fez em um dia. Aí depois ficou um mês mixando, arrumando e tudo, mas a ideia da track principal em um, dois dias. Senão, você vai tomar asco. E aí você não vai terminar e vai ficar com nojo. Então a ideia da track, mano, senta, organizado, com foco, desliga as distrações e cria o esboço geral da track no menor tempo que você puder. Galera, tá se identificando aí, né? E a dica número 10, galera, o hack número 10 que eu acho que... Ó o bonelão, a minha track saiu pela Tesseract que eu fiz em um dia e mixei em uma semana. Tá vendo? É assim, as melhores tracks são as que você faz rápido. Você fica três meses na track, não adianta, não adianta. Joga fora e começa outro. Não, termina, mas começa outro. O hack número 10, galera, não é pra todo mundo que pode pagar, tem que ter cartão de crédito, mas é uma coisa que eu adquiri recentemente, não, faz uns meses já que eu tô usando e que eu gosto muito, tem facilitado muito a minha vida, é um aplicativo chamado Loop Cloud. Loop Cloud é como se fosse um Splice, você paga 7 dólares por mês lá e aí você pode baixar 100 samples por mês, só que os samples do Loop Cloud, eles não são tão legais quanto os do Splice. Eles não são, não tem tanta disponibilidade, assim, apesar de ter bastante coisa lá, né, da Loop Masters, a empresa, mas você abre o plugin num canal do seu software e aí o que acontece, ele abre esse plugin e sincroniza com a plataforma e sincroniza com a sua música, aí você coloca lá, minha música tá em Ré sustenido menor, aí todos os samples, ele já vai tocar em Ré sustenido menor no BPM que tiver a sua música, então ele arruma os samples já e você dá o play e pra você ouvir os samples, ele já toca no tom certo, no BPM certo e tem várias outras coisas no aplicativo, ele cria grooves diferentes, tem várias coisinhas que você pode fazer lá com os samples e o mais louco é que você pode pegar os seus samples e subir pra nuvem do aplicativo, né, pro Loop Cloud, né, você pode subir pro aplicativo uma quantidade lá, não sei se é 1 giga, 2, 5 gigas de samples seus e aí você pode subir lá, então eu acho que isso acabou pra mim, quando eu vou trabalhar com samples, primeira opção que eu tenho na vida hoje é abrir o Loop Cloud, por quê? Pô, ele já vai colocar no tom ali, já vai colocar no BPM, fica do caralho, velho, e ele é muito bom, o algoritmo dele é muito bom em ajustar a tonalidade dos samples, sempre encaixa muito bem, então, Loop Cloud é uma ferramenta aí que eu recomendo e custa uns 7 dólares por mês aí, quem quiser assina lá, eu gosto bastante, assim, vocês vão, vocês vão curtir, essas foram as 10 dicas pra aumentar sua produtividade no estúdio aí, galera, espero que vocês tenham curtido essa semana, essa semana foi muito massa, lives todos os dias, é, Loop Cloud, isso aí, lives todos os dias na hora do almoço, eu gostei bastante da, de fazer lives na hora do almoço, essa, essa série de, de lives aqui foi meio despretensiosa, toda vez a galera pensa que eu já tô lançando um curso novo, vou fazer uma série de live, alguma coisa assim, a galera já fala qual é o curso que vai ser lançado agora, e nessa, não vai ser lançado nada, ontem teve um cara vacilão que entrou lá na live minha junto com a Gabi, e no começo da live ele falou assim, aposto 10 reais que vocês vão vender alguma coisa no final, e a gente vende, sempre, sempre não, de vez em quando a gente vende alguma coisa no final, porra, é justo, né, a gente dá um monte de coisa de graça, de vez em quando, no final de uma aula a gente faz uma oferta de alguma coisa, de algum curso, e aí eu bloqueei o cara, falei vacilão, não vai assistir, também não vai falar mais nada hoje, e aquele dia ontem a gente não vendeu nada mesmo, e foi uma, uma puta ideia, que foi passada ontem na live com a Gabi, quem não assistiu, assiste lá, tá no canal, umas ideias muito foda, e, e o cara ficou sem falar nada, porque eu bloqueei ele, você conhece o Soundin, recomendo, recomendo o plano gratuito, porque eu acho que o plano pago tá muito caro, pelo que eles oferecem, com o dólar, mas o plano gratuito é legal brincar, eu assinava antes, brincava bastante, acho que ajuda muito, o Soundin é, é, é bem legal, tomou no cu, então é isso, galera, galera, satisfação total, semana que vem, provavelmente não vai ter nenhuma live, porque, eu vou estar de férias, eu vou viajar, sábado, domingo, e volto só no fim de semana, eu vou ficar uma semaninha off aí, pra dar uma descansada, né, é, mas enquanto isso vai rolar algumas coisas, vai rolar um workshop gratuito de FL, com o Barone, cara, o Barone é muito foda, mano, Barone é um cara que, ele é surreal, mano, no conhecimento que esse cara tem de música, é surreal, quem produz no FL aí, tem que, tem que assistir esse tutorial, essa série de vídeos, a gente vai, a gente vai publicar aqui no canal, no Instagram, mas o cara é muito monstro, mano, ele é mestre, formado em música, mestre em música, ele produz coisa pro aplicativo Super Pads, que tem 200 milhões de usuários, sei lá, é, ele faz remake de Kondzilla, Kondzilla, cara, muito profissional, muito profissional, ele não é, não tem um projeto de música eletrônica, mas ele é muito pró, então ele é um cara muito de estúdio, trabalha em estúdio o dia inteiro, estúdio profissional, ele é o melhor cara pra poder falar de FL com vocês aí, pra quem produz no FL. Beleza, então galera, alguém falou de lives todos os dias aqui, eu tô pensando em fazer bastante lives aí na hora do almoço, meio-dia, o café com o Juliato live, porém na semana que vem, tô off, vou tá lá na Bahia, vou na Bahia, dar uma descansada, porque eu tô cansado pra caralho, beleza galera, fica uma semaninha aí off, e depois a gente volta, então, com as lives, meio-dia aí, trocando ideia, um papo mais descontraído, algumas ideias que eu acho interessante compartilhar com vocês, e é isso, em Marajá. Ah cara, eu comprei faz tempo esse pacote, tava barato, porque tava rolando os bagulho da pandemia e tal, né, aí fizeram um pacote bem barato, bem barato mesmo assim, aí a gente comprou. Então é isso galera, valeu demais, tamo junto, aproveitar aqui, que é meio de 45, eu não falei nada até hoje, semana inteira de live, mas eu quero aproveitar, quem não tá no PME Club ainda, o link tá lá na minha bio galera, se você não tá no PME Club, você tá perdendo, tem muitos aqui que tão lá, que eu tô ligado já, mas se você não tá, você tá perdendo. João Moura Capoeira, cara, João, eu sou, eu sou vidrado com capoeira, velho, eu acho muito foda, eu fiz capoeira 3 anos quando era moleque, virava mortal tudo, só que infelizmente, era uma moda aqui, que passou essa moda, e agora não existe mais capoeira aqui na minha cidade, nem perto, eu já procurei em todo lugar, não tem capoeira, mano, não tem, é só jiu-jitsu, muay thai, essas porra, eu queria muito fazer capoeira, eu acho muito foda, velho, capoeira é do, às vezes eu coloco no YouTube, ficar assistindo roda de capoeira, e ouvindo músicas de capoeira, porque é um negócio que, nossa, mano, nossa, me lembra, coisa muito boa, e queria muito voltar a fazer capoeira, mas não tem nessa merda, de São Paulo, aqui interior, ninguém pensa mais em fazer capoeira, puta bagulho brasileiro, foda do caralho, e ninguém faz mais, porque a moda agora é só muay thai e jiu-jitsu, vai se fuder, capoeira é do caralho, velho, é muito foda, eu sou apaixonado por capoeira, mas não dá, então é isso, galera, é, na Bahia é foda, os caras são muito doidos lá, mano, você vê os caras, com aqueles abedômen rasgados, dando uns mortais, pulando oito caras no mortal, você é louco, no meio da rua, sabe onde que eu vi muita capoeira? na Europa, muito baiano na Europa, em Barcelona, ganhando dinheiro com capoeira de rua, e os caras, mano, são muito foda, são muito foda, é, os caras são muito bons, velho, não adianta, não tem como comparar o baiano, jogando capoeira, e os caras daqui, eu fiz capoeira três anos, tinha mestre, tinha uns caras foda, que hoje estão na, hoje o meu professor na época, ele era contra mestre, sei lá, ele tá no Canadá, vivendo de capoeira, mas, eles eram muito bons, quando você vê os caras da Bahia, não tem, tem, tem comparação não, dá até medo de entrar numa roda, e eu vi lá em Barcelona, lá os caras destruindo, velho, nossa, os caras fazendo umas apresentações lá, pulando, oito maluco, em fila, no mortal, os caras são, é louco, velho, cara muito, muito ninja, eu fazia capoeira, só que muitos, eu tinha 12 anos, meu irmão, eu fazia aí meu irmão, meu irmão mandava muito, meu irmão era, puta, velho, virava uns mortais muito doidos, eu viro um mortalzinho ainda, esses dias eu tava em, em Itupéva, lá na grama, eu tava com um sobrinho nosso lá, ele queria aprender a fazer macaquinho, eu fiquei ensinando a ele lá, eu lembrei que eu sabia fazer macaquinho, flick e mortal ainda, ainda, você acha mano, o bagulho que eu fazia com 12 anos, e agora com 34 ainda não perdi a manha do negócio, fui virar o mortal, eu tava morrendo de medo, falei, vou quebrar a coluna, gordo, velho, a hora que eu virei, putz, saiu certinho, da hora, valeu pelo convite aí, então é isso galera, obrigado por essa semana aí, foi muito massa, tá aqui com vocês, espero, poder continuar essa sequência de lives aqui, deu bastante gente na hora do almoço, legal, e então é isso, tamo junto galera, valeu, bom fim de semana, e bora encurtar essa jornada aí, de 5 anos pra 1, tá com vocês agora, é nóis, valeu turma, beijo.